Oi meus irmãs, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje fui convidada para jantar aqui na casa do meu irmão, aí vou fazer a janta e vou gravar aqui para vocês. Então já se inscreve aqui no canal como for inscrito, deixa o like para me incentivar trazer mais vídeos assim para vocês e deixa aqui abaixo nos comentários o que você achou do vídeo que eu vou amar saber. Meu irmão me chamou para jantar hoje aqui na casa dele, aí vou preparar aqui a janta e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Espero muito que vocês gostem de ouvir. Aí vamos jantar peixe, ele comprou aqui esse peixe bem grande, já tratou, limpou, tudo certinho, vou só colocar aqui para cozinhar. Aqui alguns temperos que eu vou usar, esse papel eu vou aumentar aqui porque estava cobrindo aqui a travessa com os peixes. Aí já vou começar a fazer aqui. Aí vou fazer um arroz e vou ver aqui o que é que eu vou fazer para fazer um acompanhamento aqui. Então aqui eu vou começar a preparar aqui o molho do peixe. Eu não vou fazer no leite de coco porque ele não gosta muito e também vai dar muito trabalho para fazer o leite de coco, mas eu vou fazer normal mesmo. Aqui vou refogar todos os temperos, fazer um molho e botar o peixe dentro. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack, guess if we went and going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I want to see the stuff the world has got in store. I want to take it all in. I'm falling. The city skate by night. I want to catch up my photos where you go. Every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight. I'll see the Stockholm lights. 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 Tomorrow feels a year away. Like the second's the beginning and the end But if in time it's yesterday Your picture's gonna bring it home to me again The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all in, I'm falling The city's skate by night Wanna catch in my photos where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights 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 Here, I already put it I made a lot of like this Because it will come my brother and my brother And my brother I'll also put it here Then I'll just put it here I'll just put it in the water Here I'll just put it in the water And put it in the water And put it in the water And put it in the water Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken but I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby you make me feel nervous If I still am you I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away It's you too I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way because you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to cry Então, gente, aqui eu terminei de preparar aqui nossa janta e ficou assim. Eu fiz só arroz que é a panelada de arroz, ó. Um arrozinho branco mesmo, bem soltinho o feijão, fiz um suquinho de maracujá pra gente tomar e o peixe. Ó, o peixe aqui eu não coloquei água, ficou só no molho dele mas soltou a água da tampa da panela aí ficou assim. Mas tá pronto aqui aí vamos jantar agora. Não tirei nem das panelas, né porque aqui a mesa apertada aí nem cabe pra colocar em outras coisas então eu vou deixar aqui mesmo. Aí aqui agora é só vim fazer o prato e jantar então gente, já cheguei da casa do meu irmão, já tô aqui em casa de volta aí vim encerrar o vídeo aqui com vocês. Não gravei muito, foi só um pouco lá da nossa janta mesmo porque quando a gente terminou de jantar, aí foi assistir filme, conversar, tomar café eu arrumei a cozinha dele lá, mas não deu pra mostrar mais pra vocês já tava um pouco tarde e lá tava meio escuro aí vim encerrar o vídeo aqui com vocês espero que vocês tenham gostado se inscreve aqui no canal que for inscrito deixa o like pra me incentivar trazer mais vídeos pra vocês deixa aqui abaixo os comentários o que você acha do vídeo que eu vou amar saber. Tchau e até os próximos vídeos